Vai ser retomado daqui a pouco aqui no Supremo Tribunal Federal o julgamento do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Nessa quarta-feira o ministro Luiz Edson Fachin apresentou o seu voto em relação a questionamentos feitos pelo PCdoB em relação ao andamento do processo. Fachin afirmou que cabe à Câmara dos Deputados abrir o processo de impedimento do presidente da República e ao Senado Federal cabe a responsabilidade de instaurar e fazer o julgamento desse processo. Mas o Senado não pode rejeitar a decisão da Câmara. Mais cedo, também no plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, apresentou uma visão oposta em relação a essa questão. Adams falou que o Senado tem sim a possibilidade de rejeitar o processo de impedimento caso ele seja aprovado pela Câmara dos Deputados. Não há processo nem no Supremo e nem no Senado se a Câmara não autorizar, mas ela autorizando não afasta nem do Senado e nem do Supremo o direito, o dever, a responsabilidade de examinar os autos, examinar o processo e avaliar essa admissibilidade. Para garantir o devido processo legal e garantir também que a decisão gravíssima de avastamento, presidente, de seis meses, não seja tomada de forma, precipitada de forma a desconsiderar todos os elementos do processo. Na sessão de ontem, Luiz Edson Fachin afirmou que o processo de impedimento deve se basear na lei de 1950, que tipifica os crimes de responsabilidade do presidente da República e na Constituição Federal de 1988. Em seu voto, o ministro também apresentou uma proposta de andamento do processo de impedimento do começo ao fim. Os outros ministros do Supremo Tribunal Federal também vão se posicionar sobre o assunto. Nesse voto, o ministro Luiz Edson Fachin também respondeu a questionamentos do PCdoB, como, por exemplo, sobre a instalação da Comissão Especial, que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Instalação essa que ocorreu por meio de voto secreto e não obedeceu a proporcionalidade dos partidos na Câmara dos Deputados. O advogado do PCdoB afirmou que o processo de impedimento não pode ser uma banalidade. O processo de impedimento não pode se converter no mecanismo de luta entre partidos políticos, entre grupos partidários, entre facções, facções naquele sentido antigo do federalista, entre facções, mas o processo de impedimento deve ser um instrumento excepcionalíssimo da política constitucional. A banalização do processo de impeachment tende a gerar instabilidade política, instabilidade econômica, em detrimento dos interesses mais caros ao nosso povo. Em seu voto de ontem, o ministro Fachin defendeu que o afastamento do presidente da República, em casos de processo de impedimento, ocorre apenas quando o processo é instalado pelo Senado Federal e não ocorre automaticamente quando dois terços dos deputados da Câmara dos Deputados aprova a abertura desse processo. Luiz Edson Fachin também considerou que não foi ilegal a instalação da comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff por voto secreto que ocorreu na semana passada na Câmara dos Deputados. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto